Ó, chama! A senhora tava brigando com o Julio por quê? Porque ele não vem mais daqui, eu quero ser o goleiro dele Eu quero ser goleiro do Julio, ele não quer Meu avô, o Julio entra em casa, você não me chama pra jogar futebol Não, ele não me chama eu pra jogar futebol, sabe? Esse negócio aqui que eu já tirei espinha dele, tirei cravo dele Tirei tudo, as pernas do saco dele O quê? Cravo do saco, então Cravo do saco? Cravinho assim Ó, esse negócio de vó Zica tá aqui ó, entrou na sua mente Esse negócio de vó Zica tá tipo sumindo Virou as costas pra gente aqui na rua Eu subi aqui nesse dia, dei oi e você disse assim ó Dá licença, eu posso Tá! Vó! Vó vó pra senhora, hein? Caralho, esqueci de ver minha cara Rapaziada, meu nome é Jean-Claude Van Damme e tô aqui com o quê? A vó Zica É isso aí Ela fica uma felineia, só uma zica, caralho Ó, eu trouxe a senhora aqui ó, você não tá sabendo o que vai acontecer aí? Não Eu trouxe a senhora aqui, pra quê? Que foi o vídeo que mais pedem pra senhora fazer Sabe por quê? Que o meu neto faz mais de oito meses que me deu, ele me pôs na geladeira Agora ele me tirou Foi pra recorna Tô na geladeira Oito meses sem gravar? Oito meses sem gravar Mas sabe por quê? Tô era um quadro fenomenal, se eu colocar toda hora o pessoal vai enjoar, você é minha área secreta, entendeu? Enjoou nada A sepsia A sepsia, um beijão pra você, não sei nem quem você é, mas um beijão E Justin Bieber também A Justin Bieber não, eu não gosto desse cara Por quê? Porque eu nunca gostei dele Agora você vai reagir ao funk, entendeu? Aquele funk pesado Coloca aí, mete com força e com talento Não tem nada Projento Só isso Só isso Não tem graça pra nada Mete com força e com talento desconfigante Você vai receber Mete com força Mete devagar, meu Você gostou da música? Não Mas o que que tem? Porque eu sou gostosa, eu ponho leite condensado Sabe por quê? Sabe por quê? Você ouvir uma música dessa? Na sala? Tipo, colocou Não Adversário Quero você socando minha xota Não, também não Bota que bota Eu poderia ouvir sozinha eu e meu namorado Olha Caralho Mas assim, junto com minhas netas, jamais Quando eu gozar você goza É essa música que nem aquela do Roberto Carlos Que ele fala assim Lady Laura, me leve pra casa Você acha que ele queria fazer o quê? Me conte uma história Ele queria agradar a mãe dele, né? É a mãe dele? É Você quer incesto? Não, desculpa Se eu chamasse assim Bozica, leve eu pra casa Aí eu sabia que ele queria algo mais, né? Isso aí é? Ih, aham, mas se não ia Mas tem uma perna de pau Perna Eu não ia fazer nada de com a perna de pau Eu não ia fazer outras coisas Ia usar o quê? O Bibiu O Bibiu? O Bibiu? O Bibiu O Bibiu O Bibiu Ele me dá vozica Ai Me dá vozica O Bibiu E os amigos Profissão perigo Te bloque nascento e te ver assim Eu vou para o bar e tagalá E eu te vendo no bar e já chego salando Pra eu te ilestirei Se talha te lego pro meu que te toga vira cá Toma, 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 toma Gostou? Adorei. Ele fala que vai levar a mina pro beco ou vai tacar a piroca nela? De quem que eu vou levar? É dela, né? Não é meu. Vou catucar teu boga. O que que é boga? Boga? Você não dá pra ser tanta coisa. Não, mas o que você acha que é o boga? Pode ser o enderevi, né? O que que é enderevi? Enderevi, no Paraguai, na língua do Paraguai, é cu. Então o boga é o cu. Acertou. Já catucaram teu boga? Ai, tá porra. Nossa. Já catucaram assim, velho. Seu boga? É. Quem? O médico. E de vez em quando eu tô levando, né, de alguém. Depois de véia? O que que tem de véia? Eu sou véia, mas não sou morta. Eu vou arrumar um namorado pra mim daqui uns dias. Em casa eu não entro. Aí quem manda é os netos, né? Quem manda é o seu. Tem tanto lugar pra ir, né, filha? Tem motel também. Tem o golfe ali no centro de Osasca. Tem o golfe, tem a golfe, tem os matinhos aqui do quartel. Caralho! Você tá hardcore, meu. Só te chamei porque tu deu poupou da hora. Só mais uma pergunta. Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Pô, tu quer se um boga? Vem que eu tô meu boga. Pô, tu quer se um boga? Vem que eu tô meu boga. Pô, tu quer se um boga? Da hora, né? É, da hora. Vó, se você fosse homem, você ia pegar uma menina só porque elas tomam a bunda dela? Você é homem? Você olhou a bunda dela e falou assim, nossa, quero pegar. Só por causa da bunda. Ou não, você ia trocar um papo, você ia se interessar por ela. Eu acho que eu ia me interessar por ela primeiro. Você ia conversar. Depois você dá a bunda. Depois eu pegar a bunda pra ela. Eu dar a bunda pra ela não, pra ela dar a bunda pra mim. Gostou? Adorei. Sério mesmo? É. Desse você não gostou? Desse eu gostei. Olha, ele fala assim, primeiramente, vai tomar no olho do seu cu. Segundamente, vai pra puta que pariu. Terceiramente? Se o cara te xinga, mas você tomar no cu, mas você ir pra puta que pariu e fala depois, ele senta na rola, você senta na rola? Não tem como, vó, o cara te xingou. Não, mas eu sentar na rola é a cara dele. Entendi. Mas o que você acha? Ele xingou a mina e depois mandou ela sentar na rola. O que você acha disso? Ela senta porque ela não vai ser vergonha, né? Tem que fazer carinho, uns beijinhos, as cosquinhas, passada no pescoço. Chega, meu Deus do céu. Vai mamando do MC Kitinho. Enquanto você vai mamando e me olhando, eu vou te xingando, cachorra. Vai mamando, piroguinha. Vai mamando, safada. Enquanto você vai mamando, eu vou te xingando. Vai, porra, vai. Mamando, tá bom. Que moça bonito, né? Não. Mas ela falou assim, o que você achou da moça? Ela vai só piranha, safada, putinha, cachorra. Na treta, ela pede, ela gosta que xinga. Filha da puta. Fiz essa aqui a pedido, então peço desculpas a todas as mulheres, mas não sou machista. Mas tem umas que gostam, porra, fazer o que? Então vai mamando. Então vai mamando e vai apanhando, porque tem moça que gosta de apanhar pra poder dar. Tem moça que não apanhar de cinta, de, sabe, esse tipo masoquista mesmo, que gosta de... Você já apanhou? Não. Não se permitia isso, né, vô? Não. Apanhar de bater, de na hora H. Do que? Já apanhei? É, na hora H. Ah, é lógico, né? Eu tenho quatro filhos, né? Não foi feito de proveito, foi feito de pinto mesmo. A última música do bagulho, porque você não tá dando opinião sobre as letras. O que você acha? Eu falei do cara lá, ele chegou na mina, xingou ela pra caralho e depois falou, vai mamando. Tem menina que gosta, né? Tem menina que gosta, tem outros que não gostam, mais gostam que não gostam. Entendeu? Cada um tem seu amigo. Agora essa aqui, ó, do MC Hollywood. Vou te comer e foda-se. Sancho. Que legal. É Sancho, Sancho, boa? É, eu já achei boa. Foda-se, foda-se. Tudo que é que tem foda-se é bom. Olha, vocês que encontram comigo na rua e falam, vó, porque você não tá gravando mais. Ah, vai falar mal de mim. Não, pera aí. Não vou falar mal. Porque você não tá gravando mais, sabe por quê? Eu falei, vocês têm que dar like, vocês têm que se inscrever. Eu gravo, quando eu vou ver, tem oito, oitocentos mil. Eu queria pelo menos um milhão e meio, dois mil. Não porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu não quero ganhar dinheiro. Dois mil e dois mil, como assim? Dois milhões de inscritos. Visualizações. Visualizações. É isso que eu quero. Quantos likes você quer agora nesse vídeo aí? Eu quero, no mínimo, no mínimo, um mil e quinhentos, tá bom. Um mil e quinhentos likes? Tá bom. Porque eu não quero não dizer. Rapaziada, deixa mil e quinhentos likes aí pra vózinha. Se diverte. Eu adoro, eu venho aqui assistir todos. Eu sou foda, senhora. Obrigada. Mas aí, ó, multiplica. Vou multiplicar esses mil e quinhentos likes. Não. 150 mil likes, pode ser? 150 mil é mais que mil e quinhentos, né? Eu quero ser um milhão e quinhentos. Ó, rapaziada, se inscreva no canal, deixa o like. Vózinha gosta muito. Eu juro que ela fica acompanhando pra ver quantos likes tem. Pra ver as visualizações. Então se inscreve, deixe seu comentário. Manda as perguntas pro Vózinha, responde também, que em breve vai ter. É isso aí. Muito obrigado. Feliz 1919. Ai, você me dá uma suja, meu irmão. Maravilha, cara, você me dá uma suja, meu irmão. O cara, voltou 100 anos, viada. É isso aí que a gente tá vendo? É mil e novecentos e dois mil e dezenove, não é? Tá, 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 tô nem errado, né, irmão. Minha cabeça tá meio nervosa. Ó, tô surrando. Mil e novecentos e dois mil e dezenove. Rapaziada, se você tiver alguma ideia, manda no direct, manda aqui nesse comentário do vídeo, manda lá no Twitter, que é esse arroba aqui, Igor Cavallari. Mano, suja aí você pra gravar com a vozica, porque, mano, você é louco, qualquer coisa que eu venho trazer com a senhora rende, né? É nóis, se inscreve no canal, tamo junto, manda um recado, manda a turma que se fuder, que eles gostam. Ai, turma que se fuder, tu manda o cu e manda, ó. Ó, não é assim, não, viu? É assim, sim. E o Júlio, eu vou tirar foto. Chet.